Os assuntos mais controversos, na verdade não é um assunto que é controverso, ele é um assunto presente e vai estar presente no nosso futuro. É tecnologia, propriedade intelectual, questões de metaversa, vários assuntos hoje que pareciam cenas de filme, de ficção, hoje eles fazem parte da nossa realidade. E a nossa subsessão sempre está nesse caminho da vanguarda dos assuntos modernos e a advocacia também segue. O mundo mudou e a advocacia hoje é parte integrante à tecnologia, ao direito digital. E hoje eu vou conversar com a doutora Débora Araújo, que é presidente da nossa Comissão de Propriedade Intelectual, doutor Matheus Pinto de Oliveira, que também faz parte, é secretário da comissão. E nós vamos trocar assuntos importantes do que está acontecendo, inteligência artificial, assuntos hoje que estão trazendo até espanto para quem, até quem criou, tem acerto, recém, tem medo. Débora, prazer tê-la aqui. Prazer é mesmo, Régio. Débora, algumas siglas apareceram, siglas em inglês como NFT, questões de blockchain, criptomoeda, coisas que hoje nós já conversamos, as pessoas já conversam, já entendem que é isso. O mundo tem isso hoje como parte integrante dela. Mas, por exemplo, o que antigamente a gente tinha na produção de um quadro, produção física de um quadro, hoje a gente tem uma alteração. Tem um NFT, né? O que seria isso? E qual o efeito tem na propriedade intelectual para o artista? Perfeito, Sérgio. Que legal. Primeiro, parabéns por trazerem esse tema aqui para a OAB, né? Realmente, a OAB está sempre aí trazendo os temas mais falados e mais importantes. Nós da comissão também temos esse papel, né? Estamos aí produzindo bastante conteúdo e realizando eventos sobre esses temas. Bom, o NFT é uma sigla para Non-Fundible Token, que é uma forma de se registrar qualquer tipo de, vamos colocar assim, conteúdo digital num sistema que garante essa unicidade, essa autenticidade da propriedade ou da autoria dessa criação. que pode ser uma arte digital, que pode ser um texto, que pode ser um bem digital, que a gente fala, né? Que hoje existe aí nesse ambiente todo digital que a gente está vivendo uma grande transformação. Então, o NFT, ele serve exatamente para isso, para garantir a origem, a propriedade de um determinado, pode ser uma prova digital, um determinado conteúdo ou bem digital. Então, existe, a NFT, ele é registrado na blockchain, que é o nome dessa rede que garante a segurança, né? Também desse registro, dessa comunicação e dessa autoria, propriedade de origem desse determinado, dessa criação digital. O blockchain, ele tinha uma finalidade inicial para ser transponível, principalmente nas criações de criptomoedas, ele ganhou uma abrangência muito maior e faz parte do nosso dia a dia, nas questões de segurança, no nosso dia a dia, né? E até porque a criptomoeda era uma coisa muito importante, mas, lógico, quando ela entra na vida real, ela sobe deturpações. E foi o que aconteceu no sistema econômico todo aí, né? Mas a ideia do blockchain é a intransformibilidade, né? É, o blockchain, ele também garante e serve para as operações que utilizam as criptomoedas dentro do blockchain para garantir essa segurança e, justamente, essa não substituição. Então, garante aquilo que aquilo seja único, né? Então, você pode até realizar operações dentro do blockchain, mas ele traz essa segurança. E, de fato, as criptomoedas, né, elas surgiram com uma grande promessa aí, né, de um novo cenário econômico, de um investimento até, mas ela ainda é algo que está sendo amadurecida, assim, no mercado. Então, temos vários aspectos. E a blockchain, ela serve para diversos tipos de transações, né? Então, tem as transações econômicas aí, de transações de bens digitais e tem também a questão dos registros, que para a propriedade intelectual são super importantes, né? Porque eles garantem essa origem e essa propriedade dos bens digitais. É, daqui a pouco eu vou conversar com o doutor Matheus sobre a interesse artificial, mas eu queria até voltar um pouquinho com relação à questão da proteção intelectual, que a lei era clara, mas a lei, ela existia num tipo de mundo, um mundo diferente, onde a produção que depois caía em, a produção literária, o musical, ela caía em domínio público, depois, acho que 70 anos, eu não lembro o que era isso, que a legislação falava, só que nós agora estamos aí enfrentando um mundo diferente, um mundo digital, onde as pessoas se comunicam e as produções são muito rápidas. Por exemplo, se você tivesse a 12ª Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ele demorou uma eternidade para fazer e uma eternidade para ser alcançada nas pessoas. E hoje, em 5 minutos depois de uma produção, já está ali. Como essa proteção, como a legislação, ela está se adaptando a esse mundo novo? Há uma necessidade de uma atualização? O Brasil está pronto para enfrentar o que está... A legislação brasileira está pronta para enfrentar esse novo mundo? Isso está sendo muito discutido, Sérgio. Nos congressos, os grandes doutrinadores estudiosos do tema, isso está sendo muito discutido. Nós temos uma legislação de direito autoral, que ela é bastante abrangente. Ela até, em um dos seus principais artigos, ela coloca criações que são fixadas por qualquer meio existentes, inclusive no futuro. Então, a lei deixou isso em aberto. A gente tem, sim, um arcabouço que nos permite aplicar para essas novas formas de criações, novas formas de arte que estão surgindo. Mas, de fato, estamos experimentando ainda a melhor forma de aplicação dessas leis, dessa lei de direito autoral, na verdade, que precisa ser harmonizada também com a lei de proteção de dados. Existem outras leis que precisam ser interpretadas e harmonizadas para, de fato, a gente ter uma proteção dos artistas, dos produtores de conteúdo, de quem transita por esse meio e que tem essa criação como sua ferramenta de trabalho. Então, a gente tem muitas transformações na música, como você mencionou, a forma de se produzir música, de se adquirir esses conteúdos, adquirir música ou adquirir outras formas de arte, ela se transformou bastante. E, de fato, assim, precisamos estar atentos, porque existem muitas violações que estão acontecendo. A internet é um ambiente que acaba se tornando mais vulnerável. O artista fica mais vulnerável. E as formas também de transmissão e de arrecadação, isso tudo está sendo muito afetado. como essas novas ferramentas da internet. Como você colocou bem, é uma fase de maturação do novo mundo e legislativo também. A legislação segue esse tempo de maturação. Imagine você, até o NFT pode ser fraudado, quer dizer, precisa haver autenticidade dentro desse mundo digital. Imagine você pegar uma obra que está lá e na internet ainda pode ter sido fraudada, quer dizer, é um mundo muito amplo. Matheus, agora vou te direcionar algumas questões, que são umas questões que estão chamando a atenção no mundo. E essas questões, por exemplo, no GPT, que é a inteligência artificial. Hoje, há um pronunciamento, semana passada, de grandes, até quem produz a tecnologia com espanto e com medo dessa tecnologia da inteligência artificial dominar o mercado e deixar o ser humano ali em segundo plano. Como que você acha que você está vendo isso daí? Porque, numa perspectiva, afeta até nós, advogados. Como que você vê toda essa transição tão imediata da inteligência artificial? Sim, sim. Houve recentemente essa publicação dessa carta pela instituição Future of Life, que eles mesmos já demonstram uma preocupação de como está sendo o desenvolvimento desenfreado dessa inteligência artificial, até que ponto ela pode chegar, até que ponto ela pode ir de uma maneira racional fazer esses tipos de criações. Então, há muita preocupação. Essa carta aberta foi publicada visando demonstrar os perigos que esse desenvolvimento desenfreado pode trazer para a sociedade no mercado de trabalho, na questão de educação, tornar coisas obsoletas, coisas do nosso próprio dia a dia, visando que a humanidade ainda não está preparada para esse desenvolvimento todo. Então, na minha visão, até concordo, em parte com essa carta aberta, publicada, realmente está tendo um desenvolvimento que a sociedade não está preparada, até mesmo por essa questão de direitos autorais, mas também em como isso vai impactar na sociedade, até que ponto isso impacta no dia a dia do ser humano. É, eu li um artigo, já faz uns 10 anos, o Bill Gates, acho que é um artigo célebre, todo mundo leu, e o Bill Gates, ele tinha, ele estava falando do impacto na internet, isso em 2013, e o impacto dele, ele falou, olha, vocês vão prestar atenção, porque o que vai acontecer vai acabar com o mercado de trabalho do ser humano, e os estados vão ter que cobrar de algumas empresas, alguns impostos, para absorver e distribuir dinheiro para as pessoas que vão perder os empregos. E isso aconteceu como ele estava prevendo, e o impacto é muito grande. E aí tem outra questão até, que aí eu queria ter a tua opinião, um professor que está fazendo IMT lá nos Estados Unidos, e ele falou, olha, os Estados Unidos aqui vai brecar, e o resto do mundo? Nós temos uma guerra hoje, você acha que a Rússia, a caixina, vai brecar isso daí? Então, temos uma grande polêmica em torno dessa carta, porque ao mesmo tempo que muitos desenvolvedores, empresários, empresas de tecnologia que estão desenvolvendo esses sistemas pediram uma pausa de seis meses, em torno de seis meses, um ano, para esse desenvolvimento desenfreado, para a humanidade poder entender o impacto disso, muitos países podem não concordar e podem continuar esse desenvolvimento desenfreado, até mesmo para se sobrepor com suas tecnologias às tecnologias já criadas. Aproveitar esse período de estabilização, por assim dizer, do mercado, por essas empresas de criação de tecnologia, para eles poderem desenvolver as suas próprias. Isso é um perigo muito grande, porque estamos falando de países como Estados Unidos, Rússia, países em guerra, que enquanto um que está de um lado da guerra pode parar um pouco o desenvolvimento da sua tecnologia para a humanidade poder entender, o outro não vai ter essa mesma sensibilidade e pode continuar desenvolvendo sim. A carta aberta é somente uma recomendação, não é obrigatório todos os países seguirem, não tem nenhuma previsibilidade disso e muitos acabam discordando e mantém esse desenvolvimento. Isso gera um grande risco para a humanidade, tanto em questões de guerra, como você mesmo colocou, mas em questões de economia de outros países acabarem sobrepondo. Estamos falando das principais economias do mundo. É, eu acredito que essa carta é um apelo, é um apelo, porque eles sabem a direção que vai tomar. Imaginemos um mercado, tipo o mercado chinês, a China tem mais de um bilhão de pessoas, imaginem a inteligência artificial. E são questões assim que eram até fundamentais, filosóficas e humanistas, porque às vezes tem uma questão ali toda, até desenvolvimento da humanidade. Quer dizer, nós temos o pior do ser humano e questões que vão ajudar com relações da doença, mas também, enfim, é toda uma complexidade. E aí, essas são as questões internas de um país, por exemplo, no Brasil. E aí você vai acompanhar a taxa de desemprego, ela é enorme, porque o mercado informal é o que absorvia. E se a inteligência artificial levar ao mercado informal, como, por exemplo, entrega, finta por robô e tudo mais, como que nós vamos fazer? Então, como será que o Brasil também enfrenta uma situação dessa? Porque a gente está tentando sair de uma situação complexa econômica, o mercado todo está em tecnológico e expansão. E aí é uma questão, como que a Constituição, por exemplo, ela fala ali dos princípios fundamentais do artigo 5º, mas será que nós temos que ampliar isso? É uma discussão até, e é uma discussão urgente. Em vez de briguinhas de redes sociais sobre A ou B, eu acho que você não concorda, vocês não concordam que é um tema crucial hoje? Eu concordo. E eu acho que uma coisa que você colocou é fundamental, que o Matheus trouxe também, que é a questão social e humana do impacto dessas novas tecnologias no comportamento das pessoas. A inteligência artificial, ela pode simular muitas coisas que podem parecer verdade. Então, você fala, às vezes, com uma voz de alguém que não é aquela pessoa que está dizendo isso. Tem as deepfakes que utilizam voz, utilizam imagem das pessoas. Então, são direito de imagem envolvido. E como isso vai impactar o nosso comportamento? A gente sabe que as novas gerações que já vêm com esse cenário mais desenvolvido, elas têm muito mais problemas, por exemplo, de se relacionar, ou são propensas a ter problemas, a gente sabe disso pelo uso excessivo dessas tecnologias. Então, se perde muito na questão humana dos relacionamentos humanos. A gente teve os ataques às escolas agora recentemente e um estudo sobre isso diz que isso vem muito também dos jogos online que esses jovens estão inseridos, que são ambientes virtuais, que os discursos de ódio são muito mais facilmente reproduzidos e conseguem se manter ali. Então, isso tem um momento que ele vai acabar extravasando para a sociedade. É um ponto fundamental, porque o ser humano, ele não deixou de ser melhor, pior, nem nada. Mas os estímulos, e aí você tem um estímulo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde o Goebbels ele mandou produzir rádio para os alemães todos, porque os discursos intermináveis do Hitler eram diários e as pessoas não tinham TV, então eles escutavam o que o Hitler falava e era um motor, era um combustível. Um alcance muito grande. O alcance, então eles produziram rádios para toda a Alemanha e o discurso alimentava e agora o alimento vem em cinco segundos e em celular. Quer dizer, são questões inerentes à capacidade humana, porque você colocou muito bem o estímulo às pessoas, através de jogos, internet, eu acho que o ser humano vai, até de uma maneira global, ele vai ter que se mexer, porque senão esse perigo, o perigo assim é enorme, né? Houve um desenvolvimento muito grande realmente da tecnologia em muito pouco tempo. Muitos governos e muitos países não estavam preparados para todo esse desenvolvimento. Então, ultimamente a gente tem visto uma necessidade de regulamentar até mesmo essa utilização. Até que ponto o ser humano vai usar aquilo a seu benefício e até que ponto aquilo vai atingi-lo no malefício. Então, muitos países, alguns, por exemplo, como o Reino Unido, Estados Unidos e até mesmo o Brasil, já estão vendo a necessidade de criar propostas, projetos de lei para regulamentar esse tipo de utilização, visando até mesmo evitar uma crise global, uma crise dentro do seu próprio país, falando assim algo mais territorial, para evitar que gere muito desemprego, como você bem colocou, que gere, por exemplo, problemas na educação, porque crianças podem ter um acesso desenfreado a, por exemplo, o chat GPT hoje em dia, que dá respostas precisas de tudo aquilo que elas estão buscando. Isso pode gerar muita grande desinformação, muito desaprendizado, por assim dizer, evitar que as pessoas tenham realmente conhecimento da vida e de todas as questões da humanidade. Por conta desses robôs, essa tecnologia desenvolver o próprio trabalho que o ser humano poderia estar fazendo e aprendendo. Não, essa colocação foi perfeita e é um ponto fulcral de toda essa discussão, o desenvolvimento do ser humano, porque antigamente nós vivíamos uma época pré-tecnologia, porque se você imaginar dos anos 40 até os anos 90, até os anos 90, tiveram alguns avanços na tecnologia, sim, não consideráveis como, de uma hora para a outra, nós tivemos a TV e depois tivemos a TV agora. De repente, dos anos 90, com o surgimento da internet, a evolução tecnológica foi absurdamente parecida, nós vivíamos num outro mundo. Então, num mundo anterior, você tinha que correr atrás, você tinha que, aprendizado, você ia estar diários, você ia até o fórum, falava, tolava a bronca do juiz, tolava a bronca do sei o que, do escritório, quer dizer, você ia aprendendo, hoje as respostas, elas são imediatas, o que faz muitas pessoas serem muito rápidas, mas porém ter desprovidas de alguma coisa. Como os estados vão se organizar? E aí é o ponto, o seu dia a dia pode ser afetado por esse avanço que você nem imagina que está acontecendo. Só vem um aplicativo, nossa, esse aplicativo me ajuda. que engolha esse aplicativo, vem um monte de coisa. Então, isso é muito, se não houver um esforço muito grande dos países, e a ONU principalmente, e ela exercer o seu fim realmente, nós vamos ter problemas seríssimos, seríssimos. Sim, a Itália já, ela baniu o chat do GPT, na verdade, a Autoridade de Proteção de Dados da Itália, ela levantou essa questão da não observância, da proteção de dados pelo chat GPT e algumas outras questões de segurança, pediu para eles prestarem algumas informações, né? A empresa que criou o chat GPT, que é a empresa do Elon Musk, que está sempre, né, que está, inclusive, foi um dos líderes que assinou essa carta. Nova York também já proibiu em algumas escolas o chat GPT, inclusive, porque está impedindo o desenvolvimento dessa, dessa, pensamento crítico dos alunos na hora de criar, e também pela questão do plágio, né? Porque o chat GPT, a inteligência artificial, como, numa forma geral, ela tem um banco de dados daquilo que já existe. Então, aquilo que já existe foi criado por alguém e está ali por isso, né? Então, ela utiliza esse conteúdo de terceiros, né? E essa questão da evolução, é muito interessante a gente acompanhar isso, né, Sérgio? Assim, ver o quanto a gente precisa ter essa capacidade de adaptação e de pensamento crítico também para saber usar isso a nosso favor, né? Por outro lado, ainda existe a exclusão digital. Existe uma grande parte da população que ela não tem acesso sequer a um aplicativo. A gente tem um problema sério, por exemplo, o governo criou um aplicativo do gov.br para alguns serviços, inclusive da Previdência, que muitos aposentados, muitas pessoas que dependem desse serviço não têm acesso. Então, assim, isso precisa ser muito bem observado. Imagina essas novas tecnologias, né? A Web 3.0, que é o que se espera aí do novo cenário da internet, a nova forma que a gente vai estar utilizando os serviços e interagindo com a internet, isso está caminhando para essa mudança também. Tudo para que seja mais seguro, né? A Web 3.0, o conceito dela é justamente que as operações sejam mais seguras e descentralizadas de empresas específicas, né? Que hoje a gente sabe que existem empresas principais ali que a gente usa nas nossas redes sociais, os sites. Então, a Web 3.0, ela tem essa promessa de tornar as operações mais seguras, né? Mas sabemos que isso ainda é algo em transformação, que muitos não têm acesso, podem não vir a ter acesso, né? Então, é algo lento que nós já estamos tendo acesso aqui, né? Nós temos uma parte aí da humanidade que estamos tendo acesso a isso, a esse privilégio, né? De acompanhar esse desenvolvimento, mas que eu acho que isso é um processo, né? Então, talvez alguns empregos sejam substituídos, mas isso é um processo. Nós humanos ainda somos a principal ferramenta aí, né? Mas como você colocou, o Matheus colocou muito bem também, imagina um país, nós estamos falando no continente com a África, uma taxa de miséria assim, desproporcional. América do Sul, o Brasil é um exemplo claro. Nós temos aí a América Central. Então, essas várias pessoas não têm acesso à internet. As pessoas mais velhas, elas estão sendo expulsas do mundo, é isso? Olha, você não tem... Exatamente. Você vai ser expulso? Exatamente. Então, você não faz... Então, e aí você imagina países desenvolvidos com uma taxa populacional bem menor. A miséria, o mundo vai ficar sempre numa gongorra e para que serve a inteligência artificial? Talvez a discussão seja maior nas questões teóricas sobre o desenvolvimento da humanidade do que nas práticas, porque a prática, a tecnologia, ela está cumprindo o seu papel e está indo. Mas até do operador do direito, a pessoa que é reflectiva, filósofo, é justamente isso. Qual é a trava que nós precisamos colocar? Porque cabe a nós, isso aqui que nós estamos falando, o diálogo, para realmente colocar a trava para que a humanidade continue no seu trilho de desenvolvimento, saúde, educação, para que o mundo seja um lugar que você aproveite e não... De forma segura, né? E não desproporcional também, né, Matheus? Eu acho que a ideia nossa aqui, até da comissão, é justamente estar atento às novas tecnologias de auxílio, mas também nessas questões, né? Esse ponto é muito importante porque a gente acaba entrando basicamente num ciclo, ao mesmo tempo que a humanidade, com essas novas tecnologias, pode acabar excluindo pessoas mais idosas que não têm esse conhecimento, até pessoas de baixa renda que não têm esse acesso, ao mesmo tempo a gente está falando de crianças que hoje em dia estão tendo um acesso desenfreado e acabam não aprendendo com tarefas básicas do dia a dia e que futuramente vão sofrer por conta dessa desinformação também. Como bem colocado, isso futuramente pode gerar grandes impactos, até mesmo para o desenvolvimento de novas tecnologias que venham a vir no futuro, justamente por essa nova geração que está vindo não ter conhecimentos básicos por ter um acesso muito fácil a respostas rápidas que elas acabam não necessitando aprender. Então, isso vai acabar gerando um ciclo de que, assim como gerações passadas que não tinham acesso à educação, gerações futuras também possam vir não ter um acesso muito bom de educação por conta disso. Então, a gente entra nesse ponto de até como as gerações vão conseguir desenvolver o seu pensamento crítico, como a Débora bem colocou. É um tema que a gente parte de... que há necessidade de muita reflexão. Do mesmo jeito que você tem um NFT, que é hoje uma realidade, então vai ficar a obra do artista lembrada e acessa toda a rede, é lógico que os preços ainda, depende muito do artista e tudo mais, mas pode sofrer um plágio, pode sofrer isso, pode sofrer aquilo. Nós temos aí outras questões onde as crianças hoje preferem fazer dançar, adolescentes estão largando o emprego e tudo mais, onde tem um retorno financeiro. Então, é uma questão moral, é uma questão que está extrapolando, que aconteceu muito rápido e nós não tivemos nem pedimos a mão. O marco da internet tem 10 anos, mas ele é... ele teve uma evolução, mas é insípido, perto do que aconteceu no mundo todo. Nós não temos um controle de nada legislativo. Ah, nós temos esboço, temos força, mas ele não consegue acompanhar, a legislação ela não consegue, ela não tem tentáculos para chegar em todos os casos que estão acontecendo. Nós estamos falando de N coisas aqui e se a gente pegar especificamente, a gente vai debater durante horas aqui. Isso é uma questão do NFT, essa questão de criptomoeda, a questão econômica, a questão da inteligência artificial substituindo o professor, vamos dizer, quer dizer, é um dilema nos temas que eu posso arriscar, quer dizer, todos os anos de entrevista hoje, é dos mais importantes que eu conversei, porque nós temos aqui questão de distanciamento social, nós temos questões hoje de ódio, mas o ódio na internet é fruto da internet, mas temos questões práticas aqui, desde cobrança de impostos, tudo mais, são questões pontuais que o legislador e os governos vão entendendo onde cobrar ou não cobrar, mas isso é uma questão que foge todo o nosso controle. Foge. E o marco sobre a internet, uma das maiores discussões que está inclusive em pauta agora no STF, é justamente essa questão da responsabilidade dos provedores, porque nós temos um ambiente que os usuários é que se expressam, é que estão ali produzindo e gerando conteúdo ou vendendo bens e serviços ali, e aí quem é que controla isso? Isso é um grande problema, existe licitude na internet como existe licitude no mundo real. Então, eu acho que, de uma certa forma, a internet, você tem até formas mais ágeis e fáceis de identificar uma origem e um conteúdo, mas quem é que vai, de fato, se responsabilizar pelo que acontece ali? E aí os impactos são enormes. Então, de fato, a gente precisa, eu acho que a gente tem, eu acredito que a gente tenha leis capazes de serem adaptadas, interpretadas e aplicadas porque a gente precisa hoje. Mas é uma forma, é um cenário diferente, então estamos ainda entendendo como podemos aplicar isso. Eu até, eu concordo, mas com as informações que até o Matheus trouxe, que vocês trouxeram, quantas de nossa lei está caminhando, a inteligência artificial está voando. Então, nós estamos aqui no chão, eles já estão lá, planeando no ar. Sim, a gente tem que correr atrás, né? Os juristas, eles precisam trabalhar para alcançar esses novos cenários que já acontecem. Não é, porque nós estamos falando da realidade, cara, impacta no mundo, impostos, contribuição social, tudo isso daí sendo substituto pelo interesse social, o Brasil não é só, o Estado não arrecada, o Estado não consegue assistir todos os seus habitantes, ou seja, muitas questões estão envolvidas, desde questões básicas de assistência, por exemplo, porque até o equilíbrio financeiro, enfim, todas as questões. Na verdade, infelizmente, o nosso tempo aqui, ele não é tão extenso quanto a inteligência artificial, mas eu quero convidar vocês porque, naturalmente, vocês voltarão aqui para a gente pontuar questões mais específicas sobre o tema, que é de extrema relevância. Nós, daqui a pouco, temos aqui alguém, um robô, operando, trabalhando e tirando trabalho de uma faxina, por exemplo, ou de um advogado, já de um advogado também. Já temos, né? Já temos. Já temos robôs que limpam, já temos... Mas a gente também tem que pensar que isso pode criar novos postos de trabalho também. As pessoas precisam também se capacitar mais para saber utilizar essas ferramentas. Então, por isso que eu digo que eu acho que é um processo de transformação mesmo. Sim, é a gente olhar pelo lado da perspectiva positiva, só que a inteligência está muito mais rápida do que a nossa burocracia. A nossa burocracia, ela ingesta o país e a tecnologia está acontecendo no mundo. O cara, o menino no Iraque está desenvolvendo alguma coisa, o menino em Taiwan, na Romênia, em Tiópia, não tem fronteiras. Enquanto a nossa burocracia está para você conseguir acabar um processo, demora 15 anos. Quer dizer, alguma coisa está desconexa na estrutura do mundo. Infelizmente, o nosso tempo é escasso e é um tema de grande relevância. E eu quero parabenizar e agradecer a presidência, a doutora Débora, a doutor Matheus, por ter abrilhantado e discutido um tema extremamente importante. Naturalmente, eles vão voltar aqui. E antes de encerrar, eu queria que o Matheus fizesse um convite aqui a todos, que estende a todos os advogados, estendência a eles e também a população que assiste o programa também, e da extrema relevância aqui da comissão. A comissão tem abrangido muitos trabalhos ultimamente, tem gerado novos frutos e mensalmente a gente tem feito reuniões abertas, além das nossas reuniões fechadas. Então, fica um convite a quem quiser participar das reuniões abertas, online, mensalmente a gente está sempre divulgando nas nossas páginas redes sociais, assim como a gente está sempre desenvolvendo eventos, palestras, debates, rodas de conversas, que têm sido muito proveitosas. Anualmente, a gente tem o nosso seminário de combate à pirataria, sempre realizado no segundo semestre do ano. Então, esse ano vai ter novamente o evento. É um evento que tem tido muito sucesso ultimamente. E fica o convite a todos que quiserem participar, quem quiser acompanhar nas nossas redes sociais. É isso aí. Obrigado, Débora. Obrigado, Matheus. Não deixe de participar, com o parecer, acessar o site da OAB e que lá você vai se informar sobre o papel da comissão e, se quiser se inscrever, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até.